Estamos hoje conversando com o professor Delfim Neto, ele foi constituinte, esteve no Congresso naquele período, antes tinha estado na equipe econômica de vários governos e vivenciou toda essa realidade de feitura e participou da feitura da Constituição de 1988. Eu queria, professor, que o senhor desse um pouco a impressão do ambiente que se formou em torno do processo constituinte e se pudesse esclarecer um pouco das opções que foram ali tomadas e adotadas. Ministro, em primeiro lugar, gostaria de dizer que fico muito honrado em poder conversar consigo, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho e eu acho que esta é uma coisa bastante interessante. Do meu ponto de vista, a Constituição de 88 prevê realmente uma sociedade civilizada. Ela tem o maior valor da Constituição, foi produto da forma pela qual ela foi concebida. Ela é produto, resultado de um grande estelionato eleitoral, que foi o Plano Cruzado. O Plano Cruzado deu para o PMDB, naquele tempo era oposição, uma maioria no Senado e na Câmara. E a grande maioria eram de pessoas que realmente tinham sido incomodadas pelo regime autoritário. Portanto, o objetivo fundamental, se eu me lembro bem e trabalhei junto lá, a Constituição foi constituída ou foi construída para deixar o Estado de lado da sociedade civil. Quer dizer, que é o Estado longe na sua intervenção na sociedade civil. É por isso que ela é tão detalhista, 250 artigos, regula até transfusão de sangue. Então, o que acontece? Esse era o ponto central. E é por isso que ela, na minha opinião, admite pouca interpretação. Ela é explícita, ela sempre diz, pelo menos é o que eu entendia, o que ela quer. Um outro ponto é que ela prevê, na verdade, uma sociedade onde você tenha uma diminuição ou um aumento das igualdades de oportunidade. É uma espécie de welfare state, o estado de bem-estar. E o terceiro é que ela prevê especificamente, acho que é no artigo 137, que isso tudo, a atividade econômica tem que ser feita basicamente, a não ser em casos excepcionalíssimos, através dos mercados e do setor privado. Então, eu acho que ela é muito importante, porque ela tenta combinar valores que não são perfeitamente compatíveis. A liberdade plena não é compatível com a igualdade. A igualdade também não é compatível com a liberdade. Mas eu acho que o desenvolvimento político caminhou na direção de construir uma sociedade democrática em que você vai acomodando a liberdade, a igualdade, com eficiência produtiva. A eficiência produtiva, para que você possa gozar a liberdade e a igualdade. Eu acho que ela foi uma boa constituição. É um, seguramente, é um acidente. Nós temos consciência, eu, por exemplo, e o ex-ministro Galveias, que tinha uma ligação um pouco maior com o doutor Tancredo. O Tancredo jamais faria uma constituinte. É interessante que o Serra diz a mesma coisa. Disse a mim, Delfim, eu vou eliminar seis ou sete dos intúrios autoritários, mas vou conservar para mim o poder de vocês. E, ministro, eu não tenho dúvida, ele e o Dornelis teriam feito a estabilização da economia. Um dos problemas que, na ocasião, eu realmente não entendi, porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso, é que nós fizemos uma grande transformação sem perceber. Saúde, educação, saneamento, segurança, eram deveres do Estado. E nós transformamos em direitos do cidadão. O que permitiu, na verdade, e o que é muito bom, aliás, em qualquer país, em que você tem um Ministério Público ativo defendendo os interesses da sociedade. Gerais. Então, eu diria o seguinte, a Constituição em si foi boa, ela não foi má, acho que ela precisa realmente de uma curetagem. Ela poderia ser reduzida a 25 artigos de princípios e direitos. E aí, sim, dá ao Supremo a capacidade de ir ajustando dentro daqueles princípios as novas realidades. O mundo está mudando. De fato, tem coisas já muito antiquadas. Eu vejo agora, por exemplo, essa discussão sobre aborto, que é um negócio, na minha opinião, despropositado. O que você vai fazer com... imaginar que um conjunto de um óvulo com um espermatozoide in vitro tem vida, tem alma. Então, quantas almas estão matando os laboratórios todo dia. Então, o que acontece é o seguinte, se não fosse tão explícita, o Supremo poderia, na verdade, conduzir as coisas de uma maneira mais tranquila e ser realmente a última palavra. De forma que eu considero a Constituição, ela cumpriu o seu papel, ministro. Acho que cumpriu o papel mesmo de regular e criar uma sociedade mais civilizada. Criou uma sociedade mais civilizada. Não pode haver dúvida. Por pior que seja a situação presente, em matéria de segurança, a sociedade é melhor do que era. Eu acho que nós, os preconceitos são muito menores. Infelizmente, hoje, essa eleição está produzindo uma separação muito forte entre os extremos. E isso é muito ruim, porque quem entrar, seja lá quem for, vai ter que providenciar de uma forma ou de outra uma acomodação dessas diferenças. Uma construção de pontes. De pontes. E a questão econômico-financeira, vamos dizer assim, na medida em que, como o senhor disse, foram criados tantos direitos, e cria também modelos de enforcement, porque também, claro, o Ministério Público e mesmo o próprio Judiciário passa a... A administrar... O Brasil, na minha opinião, hoje, ministro, é inadministrável. A judicialização da política e a politização da justiça tornaram o Brasil inadministrável. Se a V. Exª me permite, vou dar um exemplozinho que está agora, hoje, está acontecendo. As ferrovias tinham um contrato antigo, foram inadimplentes. o governo mandou uma medida provisória, foi aprovada no Congresso depois de longas discussões, audiências públicas. Bom, primeiro passou pela Casa Civil, que tem uma assessoria jurídica razoável. Foi para lá. Voltou, não acredito que o presidente tenha sancionado sem ouvir a AGU, que é de outros interessantes. Muito bem. a ANT negociou, portanto, de acordo com o dispositivo legal. O Ministério Público considerou inconstitucional a norma. Tudo certo. A ANT acertou, o Ministério Público acertou. Só que o problema é o seguinte, não é concebível, primeiro, que ela seja inconstitucional, mas pode até ser. Mas vai levar três anos, ministro. para que o Supremo possa decidir que é inconstitucional. Nesses três anos, o prejuízo social, o custo social disso é uma loucura. É verdade. É inaceitável. Num mundo em transformação. É inaceitável. Nós temos que voltar a realmente ver o velho Montesquieu mesmo, todo mundo voltar para a sua caixinha. É verdade. É o custo disso, em termos gerais, é enorme. Eu me lembro que eu fiz uma audiência pública, quando estava na presidência do Supremo, para discutir a questão do direito à saúde. E aí temos questões compreensíveis e outras que não são tão justificáveis, como sabem. E eu me lembro, então, o senhor conheceu o professor já a Tene dizendo, poxa, o ideal é que vocês editassem uma súmula vinculante para dizer que pelo menos só se judicializa depois de ter sido o medicamento ou o tratamento negado pela administração, pelo setor. Porque senão isto fica um processo de adivinhação. Eu acho que a administração já tinha se referido num problema que é realmente o problema o orçamento desapareceu. Desapareceu. O orçamento é uma ficção. Mesmo que ele fosse muito bem feito, não é. Mas, por exemplo, a saúde que a senhora está se referindo, um juiz não pode negar um tratamento. Não tem como. Quer dizer, é impossível pedir ao juiz que na base de um atestado médico sendo o direito do cidadão, ele negue. Ele vai gastar um milhão de dólares em Houston. Só que o juiz não pode levar em conta um fato simples, que a verba da educação é uma constante. Ele está salvando um e matando 999. Ou seja, o executivo perdeu completamente o seu protagonismo. Então, é muito difícil fazer funcionar uma sociedade desta forma. Nós vamos ter que chegar ao entendimento. Eu acho que está tudo muito bem. O que não pode haver é um exagero, é um abuso de poder. É uma invasão, porque isso torna a administração incompleta. É impossível administrar. E os interesses gerais acabam sendo comprometidos. E a verdade é o seguinte, se ela tem essa ideia de um welfare state, ela não tem os recursos para o welfare state. Esse é que é o problema. Então, em algum momento, alguém tem que decidir as prioridades. E aqui, ministro, eu acho que diz lá o primeiro artigo da nossa Constituição, que o poder é do povo e o nome dele é exercido direto ou indiretamente. E quem é esse indicado indireto ou indiretamente? É o presidente da República, que é o único eleito de verdade pela maioria. Não adianta dizer que teve voto em branco. Ele é a representação da maioria. Todos os outros têm uma representação menor. A ele cabe realmente fixar as prioridades. Sim, é o que tem a legitimidade máxima. É o que tem a legitimidade máxima. E aí, os outros sistemas se acomodam a isso. É, e é curioso que isso passe por um processo de deslegitimação constante, né? Não, virou uma coisa possível. Nós criamos agências, agência que é tudo, Banco Central, Ministério Público, em que são, não são eleitas, mas são escolhidas pelo governo eleito, pela autoridade eleita. Ou são escolhidas para o concurso. Na base de quê? Na base de que eles são portadores de um saber que o Executivo não tem. É uma divisão de trabalho absolutamente necessária. Mas isso cria, realmente, um déficit democrático. Sim. E grave, e precisa ser resolvido. então, eu acredito que existe um bom aperfeiçoamento a ser feito e pode ser feito, ministro, eu acho, nessa Constituição. Eu acho que nós devíamos, era tirar da Constituição tudo que é fiscal, tirar da Constituição tudo aquilo que são detalhes, deixar na Constituição realmente um negócio enxuto. Eu sempre digo, com 25 artigos, eu acho, você acomodaria muito melhor, e aí não tem solução. Eu estava lá, me lembro da discussão que eu tinha com o Roberto, mas, Roberto, nós vamos sacralizar o Supremo. Pensa bem, a maior honra que alguém pode receber na sociedade é ser escolhida para ser membro do Supremo. Por quê? Porque são 11 pilares que vão sustentar a nossa liberdade. quer dizer, então, você precisa acreditar realmente que ele vai cumprir esse papel. E eu acho que essa sacralização é correta, mas ela precisava desta dimensão maior de poder ir ajustando, porque cada vez que vossas excelências procuram um ajuste, violam a Constituição. diante do detalhismo. Diante do detalhismo. Então, eu acho que você tem um problema aí que tem que ser resolvido. Eu sempre brinco, talvez vai ter que haver um concílio dos três grandes. O presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente do Congresso, pôr o livrinho na mesa e dizer, vamos acertar. Fazer um pouco de... uma repactuação. Uma repactuação. É porque, de fato, o sistema mostra muitas desfuncionalidades. É porque nós temos que dar para o executivo o desempenho que ele tem que ter. É impossível o legislativo votar o orçamento, escolhe as prioridades, mas depois que o presidente mandou para lá. Mandou. Que é a RDO. Então, era preciso realmente em que ele tivesse maior margem para administrar. Que não houvesse tanta interferência no meio do processo. O senhor acha que seria viável nesse contexto, e aí, retomando um debate que os senhores travaram na Constituinte, de cogitar uma mudança do sistema de governo? e eu acho que nós, no início, todos nós acreditávamos que, e eu particularmente continuo acreditando, que sem realmente um regime parlamentarista, sem eleições distritais, mistas, provavelmente, o Brasil vai ser controlado por corporações. ministro, não vamos ignorar um fato, tem 120 funcionários públicos deputados votando contra o regimento. Sim, pelas suas causas. Tem 160 membros ruralistas votando a favor das coisas mais estapafúrdias. temos gigantescas bancadas religiosas. Religiosas. Ou seja, você montou um corporativismo. A única forma de impedir que essa gente se eleja é no distrito. No distrito, ninguém tem maioria. O distrito é, eu vivi na França, é uma coisa muito boa, porque, primeiro, economiza muito, o sujeito racionaliza e o sujeito é ele e a família. Ele compra uma vassoura, corta embaixo, faz em casa um anúncio, põe na praça e vai cumprimentando um por um dos seus eleitos. Muito mais simples. O custo pequeno e é impossível formar corporações. O corporativismo hoje se apropriou do Brasil. Eu acho que as pessoas se ofendem quando alguém diz isso, mas é uma verdade óbvia. mística. Isso é uma... A gente fica impressionado que... E eu não vejo como você vai poder resolver isso sem essa mudança. Agora, também não vejo como o Congresso vai promover essa mudança. Esta lei eleitoral que está aí é um engodo monumental. Sim. ministro de cada dez que se candidataram sete vão voltar. Porque foi montada para isso. É uma ilusão pensar que essa gente não sabe o que está fazendo. Agora, com esse sistema de financiamento dos fundos... Ele se retoalimentando. os fundos pertencem a eles mesmos. É assim. Os partidos. Os partidos. Então, eu acho que ainda a única melhora efetiva ficou para 2020. E eu digo... Que é a da... Eu digo para a Vossa Excelência que provavelmente será mudado em 2019. Que é a previsão das coligações. Exatamente. Das coligações. Eles vão voltar todos. Realmente, a gente vive um momento muito interessante e desafiador. E a mim impressiona também essa questão do corporativismo. Quer dizer, essa ideia... O que o senhor conhece melhor do que todos nós da autonomia administrativa e financeira se convolou em algo... Não, se transformou numa coisa impossível. É. Se transformou numa coisa impossível. Porque existe um... Toda essa... todo o sistema econômico tem restrições físicas que não podem ser violadas, ministro. Existe um negócio de contabilidade nacional que você tem... Ou você obedece ou você estupora a economia. Ou ela vai para a inflação ou vai para déficit em contas correntes. Então, é insuperável. Não é possível o regime capitalista, regime socialista, qualquer regime que o senhor quiser. Ela é fisicamente... Existem restrições físicas. Então... O limite do financiamento possível está aí, né? Está aí. Então, não adianta você querer mais. Olha, no regime autoritário, a carga tributária era 24%. E 5% era investimento público. De forma que o Estado se apropriava de 19% para sua própria tarefa, alimentar seu profissionalismo, sua aposentadoria e algumas medidas sociais. Hoje, a carga tributária é 34%. O investimento não chega a 2%. Hoje, o Estado se apropria de 32%. Praticamente o dobro do que se apropriava. É um Estado autofágico. Ele existe para ele mesmo. Consome os todos. Consome. Consome na sua digestão. Na sua digestão. Ele consome toda a energia que tinha que ser... Por isso é que não há investimento. O ministro já faz 7 ou 8 anos, menos, uns 5 anos, que os investimentos não cobrem a depreciação do capital. Ou seja, nós estamos em pleno subdesenvolvimento. Sucateamento das estruturas. Das estruturas. Eu não vejo como... Precisaria realmente repensar isso de uma maneira muito coerente. Isso precisa de realmente um pensador político. Sim. Uma liderança... Uma liderança política que... Porque eu sempre digo isso... A minha ideia é a seguinte. Não há saída fora da política. Ministro, nós experimentamos tudo. Nós já fomos colônia, já fomos império, já fomos república três vezes, já fomos ditadura duas vezes, já experimentamos tudo. não é por aí a coisa. É, realmente é... Não há saída fora da... Da democracia. Da democracia. E também não se faz democracia sem políticos. Sem políticos. Isso é impossível. Isso é impossível. Esse é um dos problemas dessa fase. Eu tenho falado bastante nisso também nos debates que temos tido no Supremo Tribunal Federal a propósito dessas investigações que levam à demonização da política. Eu até tenho um certo constrangimento de falar nisso. Mas eu acho que há um exagero. Não, com certeza. Com certeza. E fruto também de um dado momento, né? Na situação que eu acho que o Brasil de tempos em tempos é atacado por um modernismo. mas o senhor tem esperança de que... Ah, não tenho dúvida. Ministro, nós não temos competência para impedir o Brasil. Nós podemos cometer muita besteira, mas o Brasil é mais forte que nós. Eu não tenho dúvida, mesmo o que está agora com todo esse desânimo, o que está acontecendo é uma coisa que, para mim, é inexplicável. não existem candidatos à presidência da República. Existem os economistas dos candidatos. Quer dizer, ninguém está interessado na opinião do presidente. Nós estamos interessados na opinião do economista... Chefe da equipe econômica. Da equipe dele. Me faz lembrar uma liça medieval em que o Lorde encarregava um cavaleiro para defendê-lo. Esse negócio não pode funcionar, ministro. É. Ele é de delegar para o sábio. Então, vamos direto para o sábio. Elege o sábio aí. E é uma ilusão. A grande ilusão é que essa divisão do trabalho, digamos, em agências autônomas, é uma necessidade da divisão da eficiência da democracia. mas que, às vezes, é baseada num falso conhecimento. Sim. Eu fico besta de ver quando, de vez em quando, eles dão para esse conhecimento até um caráter científico. Quer dizer, é indiscutível. Essas instituições não são compatíveis com o sistema democrático. Sim, claro. Realmente, a gente está passando por uma fase muito... Difícil, mas eu acho, ministro, que nós estamos aprendendo. Acho que sim. Eu acho que... Eu vou lhe dizer, eu estou assistindo a uma evolução ainda lenta, mas está adquirindo energia. No sentido de uma autocrítica institucional. De uma autocrítica institucional. Eu acho que tem que ser feita pelo próximo presidente. Eu reuni os senhores, reuni o Supremo, reuni o Congresso e disse, olha, assim não dá. Não é possível o sujeito votar a seu favor contra o regimento. Não é possível aprovar um refis em que o relator se beneficiou em 100 milhões de reais. Não tem como. Isso é um escárnio. Então, porque, pelo menos, cumpra o regimento. Não vote. Se abstenha. Se abstenha, né? Realmente é... É o caso... Votaram 17 bilhões para o Fundo Rural. Quer dizer, os 136, 150 ruralistas. Não pode, ministro. Alguma coisa tem que mudar. Antes eram desorganizados, agora super organizados. Sim, se organizaram por conta da política. Eu estou convencido, ministro, sem um parlamentarismo com eleição distrital mista, nós não vamos sair do enrosco que temos. É. Porque isso desmonta o corporativismo. Pelo menos enfraqueceria, né? Enfraqueceria muito. Não. Deixa eu lhe dizer, num distrito, nenhum desses membros se elege. vai ter que disputar... Vai ter que disputar lá, tem que morar lá, o sogro tem que jogar bote no local, a mulher tem que ir para o cabeleireiro no local, ele tem que voltar toda semana para a cidade, conversar com os amigos, se trocar de mulher, nunca mais se elege. E se mudar de casa, também não se elege mais. Sim. É assim, porque fica visível... As pessoas não sabem o distrito constrange de tal forma o cidadão que ele é obrigado a se comportar bem. Hoje eu estava lendo, por acaso, no Estadão, matéria sobre o Jimmy Carter, que dizem que, se não foi um bom presidente dos Estados Unidos, foi o melhor ex-presidente que os Estados Unidos já têm. e que mora lá na Georgia, em Plains, e uma vida extremamente... Simples. Simples, né? O Jimmy Carter, na minha opinião, era de uma ingenuidade mortal. Ele acreditava no ser humano. Acreditava no ser humano. E eu estou começando a desconfiar que a natureza fracassou. Mas é interessante que ele continua fazendo, inclusive, trabalhos comunitários. Comunitários, é. Quando ele esteve aqui, ele evitou de tal forma o governo... O governo militar? Foi uma coisa maluca. Por conta das questões dos direitos humanos. É. Mas ele fez o papel dele. Eu acho que as pessoas estão certas. eu acho que ele estava correto. É. Não, tinha, tinha, tinha... Boas... É claro que teve problemas políticos. Uma boa intenção é ele. É. Mas eu acho que naquele momento ele exerceu realmente uma restrição. Uma contenção. Uma contenção. Mas é muito interessante isso de falar realmente na identidade. Eu vi na Alemanha também as campanhas e pessoas que a gente via no parlamento realmente andando na rua cumprimentando... Ah, não tem jeito. É. O voto distrital realmente exige, né? Exige. É um controle muito grande. E não tem jeito. No sábado e domingo você vai ter que olhar para a cara do teu eleitor. Não tem remédio. É. Você vai ter que ir ao barbeiro... Ministro, você vai ter que cortar o cabelo no barbeiro do distrito. Do distrito. É. Cria outra identidade. É uma outra identidade. É. Realmente acho que precisa ser discutido. A Alemanha não é o que é por acaso. É verdade. É. Fez uma... Depois da guerra a economia social de mercado que eles construíram é uma coisa maravilhosa. É. E atingiu-se um modelo de justiça social, né? Social. E é o que eu digo... Num ambiente livre, né? Livre, livre. Porque na Alemanha você pode votar e a televisão diz, olha aqui, presta atenção. Se você não vota em mim porque eu vou fazer. Sim. E o alemão vota. É. 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 É muito curioso. Me chama muito a atenção. Me chamava muito a atenção e há pouco tempo eu estive também participando das eleições na Alemanha, acompanhei as eleições e eles fazem, eu sou, eu deve ter visto isto, depois da eleição, um balanço em que trazem os presidentes de partidos. Eles chamam até de elefante em rumo. É. 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 Essa permanência da Merkel depois de toda aquela confusão mostra realmente a capacidade que eles aprenderam muito com Hitler. Sim. Sim. É. Esses sofreram na carne e não querem nem ouvir falar. Sim. Sim. Esses têm o que defender. Comprometimento. Comprometimento moral fantástico. Eu brinquei, quando se colocou essa questão, ainda esses dias lembrava isso, quando se colocou essa questão da substituição do presidente Temer, essa grave crise e tudo mais, eu estava no TSE e estávamos lá com aquele processo. E aí apareciam lá amigos nossos de antigos governos e tal. E aí eles diziam tudo está nas mãos do TSE. Vocês que devem resolver isto. Eu dizia não, não está nas nossas mãos. Estou nas mãos de vocês. Convençam o presidente a renunciar e elejam um novo presidente. E aí eu dizia então, eu disse, olha, aqui também nós devemos adotar como máxima de vida e máxima de orientação aquilo que vale no direito alemão e que está constitucionalizado, que é o voto de desconfiança construtivo. Você só derruba um governo já tendo outro pronto, eleito. É isso aí. Que foi a lição que eles tiraram de Weimar. E aí, depois, um deles comentou com o Fernando Henrique e disse, olha, Osmar tem falado nessa coisa de voto de desconfiança construtiva. Eu disse, porque derrubar o governo não é tão difícil. Agora, construir um governo. Construir um governo. E aqui a coisa é muito complicada, não é, ministro? Quando o futuro virou passado, a gente fica muito mais clarividente. eu suspeito que se ele mesmo soubesse, teria se comportado diferente. Sim, é. É porque esse grande, é um drama terrível para quem exerce a política, que é essa crítica fora do lugar. Sim, só depois disso. Só depois de acontecido. Então, você comete um erro aqui, pensando que está acertando, dez anos depois as consequências são visíveis e o sujeito estava em erro. Só que naquele momento, com aquele conhecimento, com aquela circunstância, aquela parecia ser a decisão correta. É, é. E são decisões que também são tomadas dentro de um ambiente muito, ou no contexto de um ambiente muito... Muito conturbado. Muito conturbado. de definir. Na verdade, eu o primeiro mandato, até a JBS, eu acho que o Temer tinha feito um governo muito bom. O Temer enfrentou algumas coisas com muita habilidade, ia fazer a reforma da Previdência. Aqui, eu não tenho dúvida, a corporação impediu a reforma da Previdência. E, depois, com a JBS, não havia mais o que fazer. Passou a ser uma coisa de... É, isso aí é um negócio que, infelizmente, é até injusto, mas é o que está acontecendo. Sim, sim. Sim, sim. É um processo histórico inapelável. Inapelável. ministro, encantado com essa conversa, acho que a gente fica... Muito obrigado, excelência. Orgulhoso de tê-lo em todas as posições. Ainda ontem, eu falava com o Zé Roberto Afonso e ele diz, olha, é inegavelmente o maior economista brasileiro. O Zé Roberto é muito generoso. esse sim. Esse tem conhecimento, esse é um homem que tem futuro. É, e comprometido. Comprometido. É, com certeza é responsável. Eu conheci a época da lei de responsabilidade fiscal e desde então ficamos... É uma figura extraordinária. extraordinária e comprometido, engajado nas causas públicas. mas realmente é interessante também que esse compartilhamento pelo menos de uma certa visão otimista. De vez em quando eu fico, converso com uma pessoa ou outra e as pessoas dizem essa Constituição na verdade é um lixo. Eu digo, mas é o... Já tivemos, acho que, quase 100 reformas. Sim. Eu acho que precisa, a grande reforma que eu digo, é uma curetagem, ministro. Vai ter que extrair de lá todos os fetos que não funcionam que não deram certo. Porque nós temos que escolher. Não tem remédio. Nós sabemos já que precisa ser um regime democrático. Nós sabemos que a eleição é assim mesmo. A grande vantagem é que ela se corrige. Que ela dá a empresa o certo. A substituição é sem briga. E é por aí que nós temos que andar. E sabemos mais ainda. No eternizo o pior, né? No eternizo o pior. Acabou. Então, e é como os outros atingiram o desenvolvimento que atingiram. Então, não tem muita coisa para inventar. Agora, o que eu acho é que hoje, este negócio que nós estamos vivendo no Brasil, está acontecendo na França. Sim. Está acontecendo na Inglaterra. A emergência de agências de agências autônomas está invadindo todos os governos. E, na minha opinião, é uma das causas do desarranjo que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. eu estive não faz muito agora, quando estava sendo decidido o papel, a negociação final sobre o Brexit em Londres. E até estive com a presidente da Suprema Corte, que foi uma evolução recente, que eles constituíram, e com o professor. e eles estavam realmente com um sentimento de perplexidade. Haveria aquele encontro de final de semana do governo do primeiro-ministro e depois todas aquelas frustrações e a gente percebe na Europa também um certo desalento. Há um desalento. Na Itália, por exemplo, você dividiu a Itália de novo entre Norte e Sul. E na Polônia, os regimes autoritários estão em avanço em toda aquela Europa Oriental. Então, eu acho que nós estamos num momento muito difícil, mas eu tenho uma grande esperança, eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, com 90 anos, se você for pessimista, você é um imbecil. Com certeza, acho que... Muito obrigado. Olha, eu é que agradeço essa... Eu fico muito feliz de tê-lo encontrado. Eu tenho acompanhado muito a sua evolução, eu acho que é... E confio muito no Supremo. Eu confio muito no Supremo. Eu tenho dito isso também, que o tribunal não é só aquele que o compõe, mas, na verdade, toda uma institucionalidade. É uma ideia. É, é uma ideia. A ideia, eu acho que precisa entender isso. Ministro, a maior honra que um brasileiro pode receber é ser um onzeavos do suporte das liberdades individuais. Eu me lembro de um artigo seu, já faz bastante tempo, não muito tempo, mas algum tempo, em que o senhor falava desses desgarramentos de operações policiais e das correções de rumo que o Supremo inevitavelmente deveria fazer. É isso aí. E já era uma percepção antecipatória do papel do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, olha, muito obrigado. Ministro, foi uma grande alegria, uma grande honra, realmente, poder participar disso. Ministro, deputado e professor. Obrigado. Obrigado.